e você gosta de plantas para cultivar dentro de casa mas aquela planta que vai deixar o ambiente muito bonito se liga nessas plantas separei várias plantinhas para você já ir se identificando com essas plantas você que tá começando a cultivar planta caiu nesse vídeo aqui de paraquedas já deixa teu joinha também se inscreve no canal para receber dicas todos os dias então pessoal a gente para cultivar uma plantinha dentro de casa é preciso saber que tipo de planta vai cultivar certo pensando nisso coloquei nome alguns aí para você poder saber qual a planta certa você tá dizendo mas não é mas tem cacto aí tem planta de flores é só você pode também cultivar uma um cacto uma planta com flores desde que você faça o manejo um dia dois dias ele sempre põe para tomar um uma claridade ali até um solzinho da manhã sendo assim essa planta vai se dar bem sim em todos os ambientes também estamos falando de plantas para decoração então toma cuidado para não deixar ela aquele tempo todo no ambiente como essa sete ervas ela gosta de ficar onde tem claridade sendo assim ela vai se dar bem se você fazer o manejo certo segue essa página para mais dicas e aí